Pessoal do canal, pessoal estou ficando com mais um novo vídeo para o canal Hoje pessoal estou continuando aqui com a segunda parte do vídeo aqui Na casa do Walter I, do Meliponário VBA aqui É um cara aí, se você quer conhecer mais sobre o trabalho dele Você vai lá no Youtube lá e digita Meliponário VBA O cara entende todo tipo de abelha Aí ele tem aqui um pé de maracujina Maracujá de quilo, né? Não é maracujina, é maracujá de quilo Você pode ver aqui, ele fez uma polonização aqui Ou seja Fala aí, você pode me explicar o que você fez com aquele maracujá ali Que é muito mais fácil você explicar aqui É o seguinte, aquele ali é o maracujá de quilo Aí eu peguei a flor da maracujina e polonizei a flor do maracujá de quilo Aí saiu uma fruta Se der certo vai gerar semente híbrida Aí vou ver se vai dar certo isso aí Eu vou estar mostrando para você aqui o feito O que ele fez Ele fez essa Ele fez essa Ele usou o maracujá Você pode ver que tem um fruto ali Não sei se você conseguiu focar aqui Não sei se você conseguiu ver pessoal Tá aí o maracujá que ele fez Aí nós vamos ver depois Se vai dar certo O que ele fez aí Esparou uma alarma ali Mas é do vizinho aqui Vai sair no vídeo aí Mas tudo certo Aí é Vamos ver Aqui você pode ver que o maracujá original é esse aqui As folhas aí Aí ele fez aquela Que ele falou lá Híbrida E faz com que Um maracujá com o outro Para Ele sair aí Uma Uma outra espécie de maracujá Né Outro sabor Se você gostou aí Dessa ideia aí Pessoal Se você já fez isso aí Deixa nos comentários aí Que Assim que tiver o maracujá É Grande Nós vamos tirar ele Ver o tamanho vai ficar Vamos partir Ver o que vai ter dentro dele Se vai ser diferenciado mesmo Vai dar certo O que ele fez aí Valeu Se você gostou do vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal Um abraço Até o próximo vídeo